Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Poder Executivo Federal. Em Buenos Aires, na Argentina, o presidente Michel Temer foi recebido pelo presidente do país, Maurício Macri. Vamos saber os detalhes dessa visita com o repórter Paulo La Sálvia. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zé Luiz. O presidente Michel Temer, depois de se encontrar com o presidente argentino, Maurício Macri, participou de uma entrevista coletiva e respondeu aos jornalistas. Falou basicamente sobre três temas, Mercosul, as relações Brasil e Argentina e assuntos relativos ao contexto brasileiro. Sobre aqui o Brasil, o presidente Michel Temer voltou a defender a proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos, tendo a inflação do ano anterior como referência. Para o presidente Michel Temer, a proposta é fundamental para reequilibrar as contas públicas. O presidente também comentou o alto índice de abstenção que foi observado neste domingo, no primeiro turno das eleições municipais no país. Segundo o TSE, mais de 25 milhões de brasileiros não foram às urnas. Para o presidente Michel Temer, este fato é um recado da população brasileira à classe política. Sobre as relações Brasil-Argentina, o presidente Michel Temer disse que alguns problemas são comuns entre os dois países, como por exemplo a pobreza e o desemprego. O presidente também disse que tanto o Brasil quanto a Argentina precisam rever suas políticas de concessões, principalmente para atrair capital externo para o investimento em infraestrutura, e que as relações políticas, econômicas e comerciais entre os dois países precisam ser incrementadas. Já sobre o Mercosul, o presidente Michel Temer afirmou que as regras do bloco precisam ser flexibilizadas para que cada estado integrante possa desfrutar melhor de suas relações internacionais. O que significa isso? Na prática, que cada país possa fazer acordos comerciais de forma independente, o que pelas regras atuais do Mercosul não é possível. E sobre a Venezuela, o presidente Michel Temer disse que o país precisa cumprir os requisitos para se adequar às regras do bloco. Lembrando que no mês passado, em setembro, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai decidiram fazer uma presidência colegiada do Mercosul, no lugar da presidência da Venezuela. Isso porque, segundo os integrantes do bloco, desde a adesão da Venezuela ao Mercosul, ela não cumpriu mais de 100 normas, mais de 100 regras que eram exigidas no momento desta adesão. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo La Sálvia, pelas informações. Bom trabalho para você aí. E logo após o encontro com o colega argentino, o presidente Michel Temer embarcou para o Paraguai, onde se encontra com o presidente do país, Horácio Cartes. E a equipe econômica do governo aqui no Brasil se reuniu hoje pela manhã com o relator, na Câmara dos Deputados, da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. Na reunião foram discutidas mudanças. E o governo está confiante de que a PEC será aprovada no Congresso. O ministro da Fazenda se reuniu com os secretários de acompanhamento econômico, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, e o relator da proposta de emenda à Constituição, deputado Darcísio Perondi. No encontro foi debatido o texto da PEC 241, que coloca um teto para o aumento dos gastos. De acordo com a proposta, as despesas do governo só poderão crescer na mesma medida da inflação do ano anterior, pelos próximos 20 anos. Os orçamentos de saúde e educação serão mantidos. De acordo com o relator da PEC, os investimentos nas duas áreas podem, inclusive, aumentar nos próximos anos. O piso da educação e o piso da saúde são mantidos conforme as regras vigentes. E a partir de 2017, esperamos que a receita seja melhor do que agora. A receita agora é uma das mais baixas. O índice de inflação utilizado será o IPCA dos 12 meses anteriores, a partir de junho de cada ano. Visando evitar que isto possa gerar incerteza em relação ao orçamento de 2017, que aliás já está definido, a lei orçamentária já está no Congresso, define-se que a correção para o aumento das despesas de 2017 será de 7,2%. A partir daí, para 2018 em diante, prevalece aí sim a correção baseada na inflação de 12 meses medida até junho. Uma mudança com relação ao texto original é que ficou acordado que, a partir do décimo ano, o critério para reajuste dos gastos poderá ser rediscutido a cada mudança de mandato presidencial. O novo regime fiscal prevalecendo, no entanto, por 20 anos, O mercado financeiro vem melhorando a previsão para inflação deste ano. É o que mostra o relatório Fox, que é uma pesquisa feita semanalmente pelo Banco Central, com mais de 100 instituições financeiras. Vamos ver os números aqui no nosso telão. Olha só. Há um mês, a expectativa era de que o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial, chegasse ao fim do ano em 7,34%. Na semana passada, o índice caiu para 7,25% e, esta semana, 7,23%. Já para o ano que vem, a previsão dos analistas de mercado é de que a inflação chegue a 5,7%. Lembrando que a meta do governo é de 4,5%, com dois pontos percentuais de variação para mais ou para menos. A produção de petróleo e gás do Brasil bate recorde pelo terceiro mês consecutivo. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Em agosto, a estatal gerou mais de 2,5 milhões de barris de petróleo por dia, uma alta de 2,4% em relação ao mesmo período do ano passado. A produção total de petróleo e gás natural em agosto foi de 3,293 milhões de barris por dia, ultrapassando um pico anterior registrado em julho. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Redação